É legal a gente entender a gente mesmo. A gente muito bem não se entende, não se compreende, não se percebe. Isso aí é o autoconhecimento, não percebe que toda voz é mais importante que o conteúdo. Você estuda, você lê bastante, mas na hora de você falar, transmitir, você acaba se tornando uma pessoa desinteressante, sem magia, sem canto, sem magnetismo. E esse magnetismo vem do envolvimento que você está na sua vida, na sua experiência que você está vivendo. Quando as pessoas estão no calor das emoções, fazendo aquela atividade, apresentando ali, sem achar que está sendo analisada por alguém, ela faz muito bem. Falou, está sendo analisado, vai fazer a prova da autoescola, já trava, vai fazer a prova do vestibulado, o concurso trava, vai ter aquele encontro amoroso, fica todo apático, sem brilho, perde aquele brilho dos olhos que ele tem no cotidiano. Você conseguir manter essa mesma característica que você tem no seu cotidiano, com os brilhos nos olhos, com o seu magnetismo ali na sala de estar, conversando com seus amigos, no restaurante, nos vazios, nas esquinas da vida. Bater aquele papo gostoso, descontraído e conseguir levar aquilo para as suas conquistas, para as suas vendas, para as suas pessoazões, para as suas atuações e apresentações. Conexão com a lente da câmera aqui, que é uma técnica muito importante. Hoje estamos usando muito essa ferramenta aí nas videochamadas. Hoje no WhatsApp a sua voz pode ser trabalhada, analisada pelas pessoas que te ouvem. Nós estamos em constante Big Brother da vida, as pessoas estão te avaliando, a sua voz, o seu timbre, o seu jeito de caminhar, de andar. Quanto mais você se investiga, se entende. E saber que você tem aquela energia, levar aquela mesma energia para aqueles momentos no pico de tensão, de estresse, você sobressai muito mais. Tem aquele cara que tem um borogodó, aquela mulher que tem um borogodó, tem um charme, tem um tchan, tem um tchan, 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 tem um jeito assim diferente, porque a pessoa sabe usar essa energia interna associada a essa voz, expressão facial, corporal. É uma dinâmica que nós fazemos inconscientemente, mas é muito importante ter essa consciência. É lucidamente que você tem que fazer certas técnicas em ambiente de tensão, de pressão, de avaliação. É que você tem que funcionar, funcionar sob pressão, que é realmente a sua excelência. É como o cantor que sai do enterro de um parente querido e canta no palco com muita emoção e alegria. É como aquele palhaço que é muito engraçado, perdeu a pessoa mais amada e volta para o picadeiro, no centro do picadeiro. As crianças, chorado de dar gargalhada, contador de história, que conta a sua experiência de vida. Você consegue contar as suas experiências de vida com o magnetismo, com o calor das suas emoções, o tanto de memórias e reativar essa memória quando você precisa, realmente você se destaca. Claro que isso requer muita prática, muito treino. Falar com uma câmera, com um smartphone, com uma pessoa que você não está vendo, realmente gera uma apatia muito grande. Mas você funcionar sob pressão, que é em cima dessa apatia, dessa coisa que não tem sentido, dá sentido, faz com que você se torne a pessoa super interessante, mágica, magnética, interessantíssima. Você pode estar em constante mudança, aprimorando aí, se auto-observando, se auto-analisando, para que você possa desenvolver esse autoconhecimento, essa investigação do seu eu. E com certeza, quando você for atuar na entrevista de trabalho, numa paquera, numa conquista, numa venda, numa apresentação da sua igreja, na sua instituição, você ser realmente um sucesso. E funcionar a sua pressão, o que é mais importante, porque as suas palavras, o conteúdo, é o tom fisiológico, em ação, é a presença de palco e magnetismo. Treine, pratique, busque esse autoconhecimento incessantemente, seja um sucesso com seu carisma, em todas as atuações da sua vida. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção. Dá meu like aí, inscreva-me no canal, e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E é, 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 é. Um forte abraço, beijo enorme, tchau, e até o próximo encontro. E aí Tchau, 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 tchau.